E, obviamente, que os próximos comandantes, como eu próprio há pouco estava a pedir-vos, não vão deixar-nos adormecer. E, claro, que os próximos comandantes que se vão seguir nesta sessão não nos vão deixar dormidos, certamente. Seguramente. A verdade é que os anteriores também não nos deixaram adormecer. Em verdade, também os anteriores não nos deixaram adormecer. Ao contrário. Portanto, amigos Júlio, Miriam, Maria de Lourdes, Jesus, José António e Josefa estão ao Leme. Por isso, os amigos que vão falar durante a tarde estarão ao Leme, à condução da nave. O nosso amigo Júlio vai, então, dar início a um primeiro passo desta viagem. Nosso amigo Júlio... Podes dizer, Isabel, sim. Nosso amigo Júlio vai dar início a esta outra parte de nossa jornada comum. Penso que a maioria de nós, não diria todos, mas a maioria conhece o nosso amigo Júlio de há anos. Carlos está convencido que a maior parte de nós conhecemos a Júlio desde há muitos anos. É, como cada um de nós, e cada um de nós à sua madeira, um colaborador no trabalho que desenvolvemos. É, como muitos de nós, um moderador, um coordenador do trabalho que desenvolvemos. Bem-vindo, Júlio, por favor. Muito obrigada, Carlos. Bem-vindo, Júlio. Eu só solicitava que me fosse permitido compartilhar a tela, Carlos. É com a Raquel, penso eu. É, perdão, Júlio, podes levantar a mão para que te possa colocar em anclaje? Porque não tem o nome de Júlio. Júlio Santos. É um privilégio e uma grande alegria estar com todos vocês nestas jornadas ibéricas celebrando a Fraternidade Teosófica. É um grande privilégio poder estar com vocês nestas jornadas ibéricas celebrando a Fraternidade Teosófica. Vamos, vamos hoje, falar um pouco sobre o ser e o estar de uma forma breve e simples. Hoje vamos a falar um pouco de uma forma breve e simples sobre o ser e o estar. Vamos então iniciar a nossa exposição. Quando falamos da consciência, temos que ter presente na mente a manifestação cósmica de onde provém. E quando falamos da consciência, falamos em Purusha. E quando falamos da consciência, falamos de Purusha. Que é a consciência que manifesta em todo o universo. Que é a consciência que manifesta em todo o universo. Que provém da raiz do Absoluto como Parabrahman. Que proviene da raiz do Absoluto como Parabrahman. É importante e tem sido importante para mim este diagrama que não explica tudo, mas ajuda de uma forma compreensiva. É importante para Julio este diagrama que, aunque não explica tudo, ajuda muito a compreensão. Tudo no universo, através de todos os seus reinos, é consciente. Isto é, dotado do seu próprio tipo de consciência e no seu respectivo plano de perceção. Temos assim que da realidade do Absoluto provém a consciência que interage com a mente, que, por sua vez, interage com a matéria. Temos, então, que da realidade única provém da consciência que, a sua vez, interagiu com a mente e que, a sua vez, a mente também atua sobre a matéria. Dar um mero esboço acerca dos estados de consciência é a coisa mais difícil do mundo. Uma vez que o universo é consciência consubstanciada e ter conhecimento dos estados de consciência significa um conhecimento dos planos no universo e todas as correspondências no cosmos, sistema solar e homem. Dar um mero esboço sobre os estados de consciência é o que o universo é consciência consubstanciada. E ter conhecimento dos estados de consciência significa um conhecimento dos planos no universo e todas as correspondências no cosmos, sistema solar e homem. Temos aqui, temos aqui, temos aqui, as galáxias que nos são vizinhas e que nos são próximas. Temos aqui, as galáxias que nos são vizinhas e que nos estão mais próximas. Temos aqui, por exemplo, a via láctea e a posição do Sol na respectiva galáxia. Temos aqui, por exemplo, a via láctea e a posição do nosso Sol em meio desta imensa galáxia. Temos aqui, o nosso sistema solar. E aqui, temos aqui, temos aqui, o nosso sistema solar. A Terra e a Lua vista do espaço. A Terra e a Lua como se podem ver do espaço. A Terra vista da Lua. A Terra, como se pode ver a partir da Lua. Temos a Terra, a Lua e o Sol. A Terra, a Lua e o Sol. Temos a Terra. E temos a Terra. E temos a Terra. E temos a Península Ibérica. E temos a Península Ibérica. O nitrogênio no nosso DNA. O cálcio nos nossos dentes. O ferro em nosso sangue. O carbono em nossas células. Somos feitos no interior das estrelas mortas. Somos feitos da poeira polar, diz Carl Sagan. O nitrogênio no nosso DNA. O cálcio nos nossos dentes. O fio em nossa sangue. O carbono em nossas células. Somos feitos no interior das estrelas que moram. Somos feitos realmente de materia estelar. Algunos elementos presentes no corpo físico. Provenientes da poeira das estrelas que colapsaram. Algunos elementos que son provenientes de esa mesma matéria estelar de las estrelas colapsadas que hacen parte de nuestro cuerpo. Da mesma forma, os outros veículos do ser humano são também constituídos de matéria que estrutura todo o sistema solar e o universo. Da mesma forma, os demais veículos do ser humano também estão constituídos de matéria que estrutura todo o sistema solar e o universo. Temos um diagrama que nos é conhecido. Este diagrama já é nosso conhecido. E temos aqui a correspondência entre os planos do universo e os veículos do homem. E aqui temos a correspondência entre os planos do universo e os diferentes veículos do homem. Tchau, 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 tchau. Neste slide, temos a evolução da consciência nos reinos da natureza. Nesta imagem, temos a evolução da consciência através dos distintos reinos da natureza. Consciência, mente e matéria são três aspectos da realidade única. Quando a consciência integrada reage com a matéria através de um veículo o resultado da interação é a mente que forma a base de toda a experiência. Consciência, mente e matéria são três aspectos da realidade única. Quando a consciência integrada reacciona com a matéria através de um veículo o resultado de esta interação é a mente que forma a base de toda a experiência. Tata Tvam Asi Conhecemos esta frase muitas vezes citada por Helena Petrovna Blavatsky Tata Tvam Asi Uma frase sânscrita Desculpa Muitas vezes citada pela Helena Petrovna Petrovna Uma frase muitas vezes citada por Madame Blavatsky Uma frase sânscrita traduzida de várias maneiras como tu és isto ou aquilo tu és Uma frase sânscrita que suele ser traduzida de distintos modos como tu és isto aquello és tu o princípio a realidade a verdade a existência o ser o Brahman Tata eso esto el principio la realidad la verdad la existência el ser sat el Brahman Tvam tú Tvam tú Así és Así eres Aquilo tu és Esto eres É um dos Mahavaquias grandes pronunciamentos no Sanatana Dharma Vedántico e citado no Shandogia Upanishad 6.8.7 Eso eres es uno de los Mahavaquias grandes declaraciones en el Vedántico Sanatana Dharma Shandogaya Upanishad O eu no seu estado original puro y primordial es idéntico a realidad suprema El yo en su estado original puro y primordial es idéntico con la realidad suprema en la filosofía Vedanta Advaita en la filosofía Vedanta Advaita igualdad absoluta de Tate a realidad suprema Brahman y te vamos o eu Atman a realidad diz que não é preciso estar a ler uma vez que está escrito Júlio certo muito bem muito bem ótimo A teosofia em comum com praticamente todas as maiores tradições religiosas considera os seres humanos compostos de camadas de consciência e corpos Em teosofia as diferentes camadas de consciência são também referidos como princípios diferenciadas dos corpos através dos quais os princípios se expressam eles mesmos A enumeração destes princípios tem algumas ligeiras variações entre os escritores teosóficos mas estão em concordância nos elementos essenciais Podes mudar porque enquanto tu falas leia Estamos todos ligados uns aos outros biologicamente à terra quimicamente e ao universo atomicamente nil de graça astrofísico americano O homem é um ser espiritual uma alma por outras palavras e esta alma assume diferentes corpos vida em vida na terra para se instruir e finalmente alcançar um tal perfeito conhecimento através das experiências repetidas e possibilitar a assunção de um corpo adequado para ser uma morada de um Mahatma ou alma perfeita depois afirmam eles aquela alma particular torna-se um auxiliador espiritual da humanidade A intuição espiritual amplia-se pela vivência do amor em nós e simultaneamente tornando-nos seu veículo de expressão o aperfeiçoamento humano é a base da harmonia que permitirá a fluência da nossa essência divina Atman em última instância não és uma pessoa mas sim um ponto focal onde o universo se torna consciente de si próprio autoconsciente e terminei graças por me haver escutado foi um prazer estar com vós outros muitas graças muito obrigado Júlio por nos ter lembrado uma série de conceitos que são básicos mas profundos no estudo da da teosofia damos agora vós ou passamos o M a nossa amiga Miriam não estou a conseguir descobri-la Carlos ha dicho gracias a Júlio e agora mesmo quero passar-lhe a direcção o comando da nave a Miriam pero no la está vendo Miriam poderias poner tu mano no aire para que te veamos ah pois aqui está ah ok bem-vinda Miriam bem-venida Miriam a Miriam está sem som penso eu a Miriam quer dizer o computador da Miriam Miriam não não tem sonido agora Raquel já está agora agora sim agora sim já está bueno buenas tardes a todos e muito contenta de estar com todos vocês uma vez mais e não sei se vamos a proyectar meu texto em português certo sim vamos vamos Miriam boa tarde também Miriam bem-vinda quando a Miriam começou esta pequena não diria introdução mas esta pequena intervenção todos com certeza reparamos o sorriso jovem da Miriam Carlos diz que sim vamos a utilizar o escrito que está e também que te dá as bem-vindas e diz que quando surgiste e empezaste a dizer tus palavras de bem-vindas se veia em uma sonrisa muito jovem que pudimos ver todos a idade tem uma importância relativa e a idade do comandante é pouco importante a idade tem uma importância que é muito de somente e a idade do comandante também é pouco relevante porque na verdade um sorriso afável é sempre bem acolhido no rosto de qualquer comandante porque uma sonrisa assim de afectuosa é sempre bem-vindida e bem-acorrida na fase de qualquer comandante e um sorriso e uma presença jovem entre nós é de facto bem-vinda Miriam e uma presença jovem com uma sonrisa é sempre bem-vindida entre nós bem-vindida Miriam podemos começar então Miriam vou partilhar o texto em português não sei se posso partilhar Raquel Raquel acho que sim posso já vi que posso bom para todos me gostaria de começar esta breve charla estas reflexiones que deseo compartir con todos vosotros con un pensamento semilla uma frase muito corta mas realmente muito profunda atribuída a Krishnamurti e que podemos encontrar em seu excelente trabalho Libertad Primeira e Última e esta frase é o ideal é uma escapatoria de o que um é o ideal é uma escapatoria de o que um é confesso que a primeira vez que leí isto me quedé um tanto perplexa um pouco caos porque que somos os seres humanos então sem ideais sem aspirações sem expectativas existe algo mais além desse ideal é dizer de a ideia que temos respeito a nós mesmos sobre os outros existe algo mais além da expectativa como queremos que sejam as coisas como queremos que outros sejam e como queremos ser nós mesmos e aunque não pudiera aparecer no primeiro momento isto é de vital importância para saber quem somos e ese quem somos está inexorablemente unido a quem somos em relação com o outro com todas as pessoas com as que nos relacionamos directamente e absolutamente com todo o que está a nosso alrededor desde a partícula subatômica até o ser mais complexo falando em termos orgânicos quem somos em esses momentos somos a expectativa ou somos o ser quem está funcionando aí a mente mecânica sumida na comodidade do esperado ou a mente abstracta atma budi manas que sempre busca continuamente a Deus a vida en cada pensamento en cada acción em cada movimento do dia a dia cotidiano entre os pucheros também anda Deus dizia Santa Teresa de Jesus e que gran sabiduría havia naquelas palavras Deus ou se prefere a vida oculta em cada átomo como nos indica a invocación de Anibesa está en todas as coisas desde os tiernos brotes que agora empiezan a florecer en los árboles al canto de los pájaros al amanecer pero também e talvez aunque isto não seja tan obvio está nas situações que normalmente calificamos como malas de hecho Deus se pode encontrar especialmente en estas situações Deus escribe con renglones torcidos também é uma frase que se atribui a Santa Teresa é fácil ver a Dios a vida em as coisas que o ego personal califica como buenas relacionarse desde o ser quando tudo é agradável e tudo é placentero pero que pasa quando tenho um mal dia quando tenho problemas problemas com a família com os amigos e até com a mesma lluvia porque me han fastidiado os planos então aí bom não não vamos ser porque geralmente nosso ego nos pide se não demanda que se reparar do doloroso agravio que se lhe é exercido contra a noble integridade de sua pessoa por dizer assim então em outras palavras o ego personal vive na expectativa que facemos então e desde meu ponto de vista aqui está a clave aqui entramos e nos encontramos com a oportunidade de fazer um ponto de inflexão e deixar a expectativa de o que pensamos que deveria de ser e simplesmente ser igual que un ave que un pájaro não decide volar e simplesmente vuela Krishnamurti tinha uma forma muito interessante de referir a liberdade ele dizia a liberdade de optar é negação da liberdade a opção existe somente onde há confusão a liberdade não se encontra no cambio de umas pressões por outras a liberdade não está fragmentada uma mente não fragmentada uma mente total é uma mente em liberdade ela não sabe que é livre a luz da liberdade é o orden total este orden não é hijo do pensamento porque toda actividade do pensamento implica o cultivo da fragmentação o amor não é um produto do pensamento o amor e a inteligência são inseparáveis e de ello fluye a acção que não engendra dolor o orden é a base fundamental de essa acção para que o pensamento seja livre e comencemos a relacionarnos desde o ser desde o que é e não desde o que queremos seja ou expectativa faz falta uma verdadeira revolução em nossa forma de pensar em foco onde ponemos a consciência assim o pensamento tem que dar esse salto de fé de o conhecido a desconocido e estamos falando do pensamento que surge desde o atma subyacente a todas as coisas pois este é que tem o poder de devolver a esencia e traer a chispa universal a todas as actividades da mente humana o pensamento de dios o alimento divino pode transformar o planeta a gran noticia e o gran trabajo também é que en esencia somos ese pensamento somos esa preciosa chispa esa divina gema escondida esperando descubrirse a si misma esperando descorrer los velos de la ignorancia e abrirse ao universo porque en verdade o pensamento divino do ser humano maduro pode abrirse ao infinito con a força de un supernova si un pensamento pode cambiar o mundo ocorre quando o alma rie con la inocencia pura de un niño con esa alegría casi imperceptible que te estremece en lágrimas e limpia tu corazón ocurre cuando el alma ríe e se rinde al momento presente quando nos damos cuenta de eso quando somos eso la cualidad e el lugar desde donde ese pensamento fluye ya ha cambiado el mundo comenzamos a ser y dejamos de creer somos libres nuestros pensamientos conforman el mundo dan forma a las relaciones que establecemos y acaban generando la limitada y parcial realidad que observamos todos los días o pueden permitirnos unirnos en comunión silenciosa a dios observando este bello milagro que llamamos vida en realidad somos testigos y participes de una revolución silenciosa sin violencia todos los días y a cada momento es una revolución de la consciencia y todos estamos invitados a ella un pensamiento de amor puede cambiar el mundo un pensamiento de paz puede cambiar nuestra realidad un pensamiento intuitivo puede regenerar a la humanidad la bendición más poderosa está en tu corazón en el perdón que ama el amor que reconcilia y purifica la unión con dios porque dios está cuando dejo de ser yo y soy esa radiante chispa de amor así el pensamiento alcanza una nueva dimensión donde el pensamiento es la unidad de acción el que será es entonces sólo una construcción mental para la vida en ese plano puesto que la realidad subyacente pensamiento la acción la voluntad es ahora el pensamiento que puede regenerar el mundo es aquel que proviene de lo inefable de la atención de la escucha completa es aquel que procede de la facultad profunda del ser pensante amar es posible pensar de una forma diferente desde una nueva dimensión donde tú y yo no somos seres separados es posible pensar desde la unión y en esa unión hay fluir no se debe oprimir e intentar dirigir hacia donde los deseos de la personalidad se inclinan es un pensamiento que atraviesa barreras que ama que es libre libre del temor y de la duda es el pensamiento de Dios de amor y de crecimiento hacia todos los seres es el pensamiento esta forma de pensar el aliento el motor que puede impulsarnos hacia la regeneración la total entrega al amor a ese cambio que queremos ver en el mundo este espacio de pensamiento por definirlo de otra manera podría ser un gran acelerador del cambio de la expresión de la conciencia observa escucha y mantente en silencio y allí a tu alma hablará esa voz ese misterio que llamamos amor aunque no lo comprendemos entonces esa voz te susurrará y en su sonido calmará tu ser y te dará fuerzas para recorrer mares y desiertos para cumplir lo que es y lo que ha de ser cuando algo se estanca es cuando se corrompe y cuando muere porque esa forma de existencia no podrá permanecer eternamente en un giro sobre sí misma lo mismo pasa con la mente la regeneración es el flujo sanador de la vida misma es el propio impulso solo cuando te resistes cuando te empeñas en tener razón es cuando generas sufrimiento permítete libertad a ti y a todo lo que te rodea dejándote así maravillar por la creación en su más pura expresión amor permítete morir y cada día renacerás y me gustaría terminar esta pequeña intervención con una fábula que resumemos y en esta idea de estas reflexiones no sé si la tenemos por ahí tiene que estar como al final era una noche cerrada en Camelot Arturo contemplaba el cielo nocturno fascinado desde el último piso de la torre están en el observatorio de Merlin desde allí el mago escudriña los misterios que se esconden más allá de ese juego de luces del firmamento en su danza constante por el universo todos esos puntos brillantes son estrellas Merlin las miro embelezado por primera vez y no puedo dejar de preguntarme porque nunca había conseguido verlas con ese fulgor antes es tu magia Merlin Merlin la observa con detenimiento para seguidamente posar su vista en el cielo su visión traspasa nubes y realidades sonríe enigmáticamente y antes de proferir sonido alguno inspira pausadamente son muchas las estrellas que se dibujan en el cielo cada noche Arturo quando todo está a oscuras quando o ruido de este mundo se acalla por unas pocas horas é quando sua presencia vibrante se hace presente sobre nossos techos mentais é o techo de nossas mentes uno dos maiores enemigos del hombre son os límites que por vanidade pereza ou costumbre dejamos que se asienten e reposen como os posos del té que pouco a pouco van opacando creando unha niebla fina que con o passo do tempo se volverá a impenetrar impidindo que veamos o fulgor das estrellas que se dibujan no firmamento e assim Arturo nos convertimos en o papel que interpretamos cada dia nos deixamos definir por o que outros han dicho que éramos por nossos miedos por nosso vicio por nossos triunfos e por nossas derrotas nos convertimos en esclavos das ideias e nos olvidamos do máis importante que é o máis importante en el livro saber que estamos deprestados neste mundo Arturo e que por tanto todas as posições os títulos e as riquezas o que aceitamos como verdadeiro e rechazamos como falso se circunscribe a as quatro paredes bajo as que nascemos crecemos e perecemos e quando a realidade derruba esa casa erigida bajo as ideias repetidas de generación en generación o homem não encontra consolo e sua alma en sua opaca cristalida se sente prisionera sem rumbo nem direcção presa de os buitres que acechan esperando a lo que pronto há de morir e então vem o fim pergunta Arturo angustiado só se essa é a decisão do alma lembra lembra Arturo na vida sempre há uma decisão responde o mago o alma pode romper a sua cristalidade sempre pode mas só quando com humildade aceita sua ignorância e suas limitações é então quando as lágrimas do perdão mais sincero podem fluir e disolver toda a escuridade que se ha ido acumulando em torno ao alma é o perdão o nascimento do amor o perdão pode mudar uma vida entera sou consciente de isso me diz assim Arturo assim é Arturo a vida não se limita para os texos mas que é aquilo que se esconde mais além das estrelas e a tarea mais importante de nossas existências é ser um com elas em esse momento aprendiz e maestro miram de pé atentos ao firmamento escudriña que pode haver tras os inconstáveis destellos que se esparcen por o céu há uma calma imperturbável e então de longe uma suave brisa de vento acaricia seus cabelos suas capas ondean com o vento o canto dos brilhos a lo longe Arturo cierra os olhos sonríe porque é o vento do espírito resonando seu eco levando seu mensagem através de espaço e de tempo graças muito obrigado Miriam tenho que fazer um pedido de desculpa de facto não sei o que possa ter acontecido com a projeção que comecei talvez tenha havido um mal entendido nas mensagens que trocámos antes da sessão um mal entendido da minha parte Isabel te faz favor Miriam muchas gracias por tu ponencia Carlos dice que pide desculpas porque quizás não ha entendido lo que haviam intercambiado por mensagens quizás ele não ha entendido bem o que devia de proyectar de qualquer modo tivemos a possibilidade de acompanhar Miriam independentemente desta situação imprevista e portanto seguimos-la nos seus raciocínios de qualquer forma habemos tenido esta magnífica oportunidade de oír Miriam e de acompanhar-la em suas reflexiones por isso não há problema aliás estes estes imprevistos não nos impossibilitaram de perceber na palestra da nossa amiga Miriam uma poesia que nos toca mas uma poesia muito relacionada com a sua própria experiência ademais estes imprevistos que ocorreram não nos impediram de entender no mensagem e as reflexões de Miriam uma poesia que nos impacta porque traduz sua própria experiência falto a fazer um desculpas a Miriam e a todos os participantes apenas sublinhando ainda qualquer coisa que me parece importante e que pessoalmente me tocou na intervenção da Miriam está expresso aquele sorriso que eu referi no final é uma intervenção que traz a todos nós muita frescura está então expresso o pedido de desculpas a Miriam e a todos e também Carlos diz que em toda a ponência já se ha visto a mesma sonrisa que ao inicio Carlos havia mencionado e que nos ha traído a todos um gran frescor uma gran alegria muito obrigado Miriam muitas gracias Miriam passamos agora à intervenção da nossa amiga Maria de Lourdes Simões avançamos não estava à procura de ver a Lourdes talvez na segunda janela vamos agora empezar com a intervenção de nossa irmã Maria de Lourdes Simões que Carlos disse que não estava vendo já estou já estou a ver Lourdes juntamente com o nosso amigo Francisco conhecemos ambos de há muito tempo Carlos já está conseguindo ver Lourdes e seu marido Francisco a dos quais conhecemos há muito e nós não todos podemos vê-los nem todos conseguimos ver talvez se puserem a mão para cima basta talvez desviar a janela desviar a página movimentá-la não é isso se puserem a mão para cima a Raquel consegue dar som já tem som está com som já tem som já tem som já bem-vinda então Lourdes bem-vindo Francisco bem-vindos os dois já agora só dizer-vos para quem não conhece de uma forma mais próxima estes dos nossos amigos que se tratam de verdadeiros trabalhadores ao serviço da sociedade teosófica Carlos disse que faz falta mencionar que estes dois Lourdes e Francisco são verdadeiros obreros da teosofia e para a sociedade teosófica este comentário a estes dois amigos em particular não menoriza o trabalho desenvolvido por todos os outros membros da sociedade teosófica claro que este comentário não tem por intenção menorizar o trabalho que fazem os outros ponentes para a sociedade retomando ainda aquela imagem gentil da nossa amiga Ángels cada um de nós comanda de acordo com a experiência que tem de comandar e de acordo com os instrumentos que temos tomando uma vez mais a imagem tão simpático tão gentil de Ángels cada um de nós comandará da forma que mais corresponde à sua experiência à sua atividade à sua sensibilidade faço as duas Lourdes muito obrigada a todos obrigada vou compartilhar a tela com o texto em espanhol e espero que desta vez esteja tudo em ordem a real natureza da humanidade a evolução é uma força permanente irresistível que impela o universo e todos os elementos que o compõem para um aperfeiçoamento progressivo o movimento contrário de retrocesso surge apenas como uma perturbação ocidental e sem continuidade a ciência ocidental só recentemente reconheceu a lei cósmica da evolução restringindo-a exclusivamente à forma nas primeiras investigações a verdade a verdade porém é que esta formidável força impulsiona todas as partículas do microcosmo desde o átomo até aos logói mais evoluídos foi graças a essa força que eles evoluíram acrescentando os seus próprios impulsos a evolução da matéria da forma e da vida constituem os alicerces sucessivos da evolução da consciência as diversas etapas da evolução de uma alma desde a sua individualização como ego ao transpor a fronteira animal até à meta da perfeição ao transpor a fronteira divina é feita através de encarnações sucessivas através da linha a que pertence cada indivíduo humano segue-se o destino arrastado pela evolução que nunca o deixará voltar para trás dele próprio dependerá sempre ajudar com o seu esforço a corrente que o conduz para o bem e para a iluminação todo o mérito de uma alma humana está em ser uma criação de si própria a possibilidade de escolher a atitude melhor ou pior é a faculdade preciosa do livre-arbítrio pelo qual a consciência escolhe o seu percebimento das suas escolhas resultam inevitavelmente consequências a lei do karma é o grande regularizador da responsabilidade dessas consequências a consciência trabalha no plano mental superior o ego só se expressa muito parcialmente através do corpo físico é sem dúvida difícil de compreender que haja apenas uma consciência e que a diferença aparente seja causada unicamente pelas limitações dos vários veículos quando o ego ainda não está desenvolvido as forças do mental superior passam através dele praticamente sem o afetar respondendo somente a umas poucas vibrações extremamente finas à medida que a consciência aumenta e dilata o seu campo de ação ele aos poucos começa a trabalhar cada vez mais na matéria de um estágio mais acima a matéria astral o homem utiliza o corpo astral todas as vezes que expressa uma emoção e utiliza o seu corpo mental todas as vezes que pensa mas ainda está longe de poder usar qualquer um delas como veículos independentes através dos quais a consciência possa expressar-se em plenitude quando o homem tiver plena consciência do corpo astral terá feito um progresso considerável transpôs o abismo entre a consciência astral e a consciência física o dia e a noite já não existirão para ele será uma continuidade uma etapa de maior desenvolvimento já espranqueada a ele a consciência do mundo celeste a sua vida e a sua memória serão contínuas durante cada uma de suas descidas para a encarnação entretanto bastará mais um passo para erguer a consciência plena ao nível do ego no plano mental superior e depois disso ele terá sempre consigo lembranças de todas as suas vidas e será capaz de dirigir conscientemente as suas várias manifestações inferiores para todos os pontos do seu progresso a meditação e o estudo dos assuntos espirituais na vida terrena fazem grande diferença na vida do ego a meditação física não se destina ao ego senão ao treino dos vários veículos a serem seu canal a influência superior é feita pela meditação correta sempre eficaz se o ego estiver desenvolvido meditará também no seu próprio nível não estabelecendo correspondência com a personalidade mas eleva o nível de consciência à medida que prosseguirmos seremos capazes de unir a consciência à vida do ego tanto quanto isso for possível e teremos então a consciência uma como está dito na luz no caminho vigiemos o ego deixemos que ele mude através de nós e apesar disso nunca esqueçamos de que nós somos o ego identifiquemos com ele e façamos que o inferior abra o caminho para o superior não nos sintamos demasiado desanimados de se falharmos muitas vezes até ao próprio fracasso até certo ponto é um sucesso uma vez que aprendemos com ele e portanto nos tornamos mais sábios para enfrentar o problema seguinte não podemos ser sempre bem sucedidos agora e em todos os pontos embora seguramente acabaremos sendo nunca esquecer de que não se espera de nós que sejamos sempre bem sucedidos senão que façamos o melhor que pudermos muito obrigado Lourdes pela tua partilha inspiradora e com um toque eminentemente prático muitas gracias querida Lourdes por teu enfoque inspirador e também muito prático muito útil está aberta então uma parte da sessão destinada a perguntas e comentários abrimos agora para questões comentários o tempo não é muito não é bem mal dizer-vos isto porque a próxima sequência é às 15h30 não teremos muito tempo porque o próximo grupo de ponências é às 15h30 ou 16h30 de Espanha e convém que façamos um pequeno intervalo para desentorpecermos as pernas beber água aquilo que entendermos e também convendria que hiciéramos um pequeno intervalo para movernos um poquito beber água ou o que creiam que possa ser útil para vocês Não gostaria de limitar-vos o tempo mas sugiro que não ultrapassemos as 15h20 ficamos com um tempo livre de 10 minutos o suficiente para rejar-nos Não queria limitar demasiado a sua possibilidade de questionar e então propõe que que hagamos as questões e contestação até as 15h20 assim tendremos 10 minutos de pausa para o que possa ser útil Então à vontade à vontade à disposição Isabel Manolo Muñoz a escrita uma coisa em português se queres traduzir Sim Sim posso traduzir Manolo a escrita sueñe com as estrelas Sim encantado Sim sueñe sueñe con as estrelas apenas sueñe porque ellas só podem brillar en o céu não intente detener o viento ele precisa correr por todas partes Tiene prisa de chegar pero não sabemos a onde Fernando Pessoa Gracias Manuel Para los que querem en portugués está en el bat pap Temos duas mãos no ar a Dulce e a Teresa Não estou enganado Não estou a ver mais E é só pedir a quem intervir que seja o mais curto possível nas intervenções no sentido de darmos tempo a que outros amigos ou amigas nossas queiram também colocar alguma questão ou fazer algum pequeno comentário Que seamos breves por favor para ver tempo para os outros Bom Bom tarde a todos outra vez Como vejo que ninguém se anima a ver se acaso detrás de mim já animais todos Que bonita a sala desta tarde também en verdade Como te llenan como te hacen pensar é uma coisa importante que quero dizer para mim Nunca pensemos que nosotros hacemos algo Lo hacemos a través de Llamemos-le Dios Llamemos-le Chispa Llamemos-le Alma Gracias Tereza Tereza foi realmente muito breve Como ninguém se animava resolveu ela fazer uma intervenção Diz que foram belíssimas pequenas palestras e que ficou muito inspirada e então diz nunca nos esqueçamos de que na realidade não fazemos nada tudo é feito através de nós possibilitamos que seja feito Obrigada Tereza Muito obrigado Tereza Muito obrigado pelo espírito de Sintes e por tudo aquilo de verdadeiro e profundo que foi dito numa intervenção tão curta Gracias disse Carlos a Tereza por sua sinteticidade e por as verdades que nos ha compartido Dulce Agora já tenho o som ativado Boa tarde a todos mais uma vez de novo agradeço a todos os presentes as belíssimas intervenções que nos foi dado a ouvir a todos os irmãos tenho apenas uma questão muito concreta escapou-me o título da conferência da Miriam Martins será possível repescá-la Dulce agradece a todos le ha gustado muchísimo todas as ponências e a única questão que tiene é que não se acuerda do título da charla de Miriam se poderias dizer qual ha sido teu título posso dizer em português e a Miriam depois poderá dizer em espanhol quem sou eu através da relação com os outros quem sou eu através da relação com os demas é este o título não é assim de uma forma correta Miriam em espanhol obrigado Obrigado muitas graças tudo tudo de bom para todos me gostou muito muitas graças Obrigado Tux Tux no chat no nada más tampouco não mão levantada se quer cerram vamos a fazer a pausa pois puesto que não há tempo até dentro de 10 minutos Está pronto. No sé por que ha cerrado la ventana. Luego se lo preguntamos. Claro, claro. Até já, então. Hasta pronto.